Fala pessoal, aqui é o Clayton e hoje mais um vídeo em The Witcher 3 Wild Hunt. Lembrando, gameplay é no PC, deixa rolar. Continuando as missões principais, segue a missão, a continuação da missão Assuntos de Família. No caso, precisa fazer as senhoras da floresta, então, esse é o nome da missão. Nível sugerido 6, então, vamos lá. E pedindo para encontrar as moiras e o pântano retorcido. Então, vamos lá. Vou pegar uma fast travel aqui, né. Aí, ó, esse é o lugar, o começo. Calma lá, campeão. Calma lá, vamos descer. Use o seu sentido de bruxo para encontrar o altar que marca o começo da trilha de doces. Esse é o altar, então. Vamos ver assim, ó. Hum, coisa boa. Tá com raio, galera. Seguir a trilha, então. Os dois, sim. Não dá para clicar? Não, não. Só para seguir, então. Cara, o lugar, nossa, muito massa, cara. Sombrio. Nossa, essa néboa aí. Muito massa. E olha que é de tarde. É três e meia da tarde, né. Imagina de madrugada, de noite. Isso aí, tá louco? Tá louco. Ah, né, ganhei essa trilha aí, né. Vamos dar uma correntinha. Despeçar um pouco as coisas. Aí, ó. O que é? Deve ser a vila. Parece uma igreja lá. Ó, sei lá. Ó. 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 Bem interessante Não te conheço, vá embora Tá certo, guria Só quer fazer umas perguntinhas O que estão fazendo aqui sozinhos? Não estamos sozinhos Estamos com a vovó Mas de onde vocês vieram? Somos órfãos Todos vocês? Tem uma guerra, então tem órfãos Porque não sabia? Garoto desperto Estou procurando pelas bruxas do pântano arredorcido Você parece uma bruxa As bruxas do pântano Não podemos ir no pântano A vovó não deixa Quando meu irmão Zemeck desapareceu A vovó disse que foi porque ele foi pra floresta e se perdeu A vovó chorou um montão depois disso Ele ainda pode voltar Uma moça se perdeu no pântano Ela tem cabelos acinzentados e uma cicatriz no rosto Algum de vocês viu alguém assim? Não tem moças aqui Eu sou o quê? Você não é moça Moças tem peitos Ela tem Ouvi um velho falando uma vez Com duas vezes que falaram aqui Ele disse Escondam as moças na floresta Elas ficam encantando os soldados com os peitos E isso tortura os pobres homens Foi o que eu disse Ah, é Muito fácil Tem mais alguém além de vocês? Tipo quem? Alguém que possa ter visto essa mulher Tipo a árvore dos seis olhos? A árvore dormia o ano inteiro Mas tem o Johnny Johnny O que é isso? Que conversa boba toda é essa, hein? E, ferrou Só as crianças As minhas crianças podem Mas quem é você? Está com espadas como um bandido Como um bandido? Calma, ué Você cuida dessas crianças? São os meus netos A vovó é boa com a gente Vai ter sopa com restos na janta Com restos Com restos Você é uma bruxa? Você é uma das bruxas do Panta? Eu ouvi dizer que o Panta não retorcido Bruxa? Eu? Não Não tem vassoura Nem coruja E não tem uma verruga no meu nariz Eu tenho um nariz bonito, vê? A vovó tem um bico lindo Ah, sua querida As crianças são doces Ah, sim Quem é Johnny? Johnny comeu o gato E pela manhã cagou pelo de papo Olha essa boca, moleque Eles ficam contando contos e contos Sempre contos Ah, sim Só estava falando com as crianças Perguntei se viram uma jovem Eu fui uma bela jovem Tinha uma longa e linda trança Que a minha mãe fazia pra mim Ah, sim Ah Quem sabe você até tenha visto Uma jovem de cabelo finso Tipo um 100 anos atrás É a minha filha, na verdade Filha? Oh, nossa Uma linda filhinha e a sua irmã Onde estão agora? Quem sabe estão em perigo? Ué, 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 ué Eu já cansei disso Fiz uma pergunta simples Você viu a moça ou não viu? Isso aí Não tenham medo, crianças Não tenham medo do que ter medo, vovó Ele só está bravo porque está preocupado Talvez Johnny saiba de algo Vou levá-lo ao Johnny Antes que ele venha com estranhezas O Johnny é invenção sua E não deveria usar essas palavras feias Para a cabana Vamos, já Vai ficar em um canto Vamos certificar que fique E você pare de assustar os pequenos Agora vá Vá embora A legenda não acompanhou ali A fala Isso, tudo bem Vamos lá então Logo tem um jogo Vá até a cabana e fale com o garoto Ah, só o garoto que ele sabe onde está o Johnny então Os outros não sabem Vamos ver aqui O que é um estranho que está lutando na guerra Me cu lá Fala aí Tem duas espadas E um lobo no pescoço Mais a Tem muito bons olhos, garoto Batei na portinha aqui Oh, já ele entrando Não pode entrar Não tem permissão Só tem que falar com o garoto Não pode Não é permitido Nossa, que louco mais chata Batei de qualquer modo Bobó não gosta de você E o Johnny não é real Ué, ué E estranhos roubam crianças O que que a velha botou na cabeça o garoto Só tenho uma pergunta Não faça perguntas Você é um forasteiro Eles não podem falar com os estranhos Podemos comer agora A sopa com restos Está vendo Ele disse que está com medo de você Pare de assustar as minhas crianças Tá, mulher Vovó Encontre um jeito de atrair vovó Para longe da cabana Ah, daí eu consigo Falar com o garoto Pergunta às crianças A vida do Pântano Sobre o Johnny Aqui, então Pula Claro Você sabe sobre ele Os outros também sabem Claro Só ele é amigo do Johnny Eles pegam cogumelos E caçam lesmas Mas a vovó diz que o Johnny Não é de verdade O garoto que brinca com o Johnny Ele deve ser corajoso Não, ele é só burro mesmo Pegou de bunda em um formigueiro uma vez Mas sim, ele brinca com o Johnny Ele não ouve o que a vovó diz E vai para a floresta Daí ele fica de castigo Ele come lesmas Eca Rapaz, botar um temperinho Fica uma delícia A vovó trata vocês direitinho Ela nunca machucou vocês Nunca Quando somos rapecas, ela chora Ela tem medo Diz que estranhos poderiam nos levar E a gente nunca mais iria voltar Algum de vocês já viu o Johnny? Mas é claro É parecido com ele Então por que vocês dizem que ele não é de verdade? A vovó diz E a vovó sabe de muita coisa Aham, sim A garota que eu mencionei está em perigo Vocês precisam me ajudar a manter a vossa vovó longe da cabana Para que eu possa falar com um amigo do Johnny Está bem Mas você tem que fazer algo por nós também Brinca de esconde-esconde A vovó nunca brinca Ela diz que os pés dela doem Vamos ver se tem outra opção Não há mais nada que vocês queiram ou precisem Eu quero Algo doce Eu também Ou frutas Nos dê guloseimas e vamos te ajudar Aqui estão as guloseimas Exato Delícia Nunca comi nada assim na minha vida Aí ó Evitei de brincar de esconde-esconde Vovó Vovó Uma mamangava Mordeu a bunda da Yagina Mamangava Vovó Vinha Nossa Vovó Deve ser cega né E aí repara Não precisa ter medo Vai falar agora Eu não sei de nada Eu não vou te machucar Parece que roubou alguma coisa Fez alguma coisa Ela está ocupada Onde estão seus pais e os pais dos seus amigos Mortos Alguns de fome Outros foram mortos Como os meus Um dia Eu saí de manhã cedinho Para procurar frutinhas na floresta Ainda tinha algumas na época Quando estava voltando para casa Ouvi gritos Daí Ouvi risos Fui lá e me escondi nos arbustos Perto da floresta Minha mãe gritou E os soldados riram Colocaram meu pai no chão Perto da porta do celeiro A cabeça dele foi cortada E daí A mamãe Está bem Já entendi Vá galera Eu sinto muito Por que você tem medo de falar Eu não tenho medo de nada Vocês estão todos com medo de algo Não teriam me falado do Johnny Se não estivessem É Está preocupado com o Johnny Ele não tem mais vindo Quando a gente estava pegando cogumelos Eu via a toca dele Mas a vovó gritou comigo Disse para não falar com estranhos Porque as crianças desaparecem Ela está preocupada com o Johnny também Mesmo ela dizendo que ele não é real Ok Só quero falar com o Johnny Ele pode saber mais do que você Não vai machucar ele, né? Porque ele é real Ele não é inventado Eu não vou machucá-lo O Johnny costumava ficar perto da casa da vovó Porque ela gostava das canções dele Quando a gente estava pegando cogumelos O Johnny disse que viu uma garota de cabelo Certo no pântano Onde posso encontrar o Johnny? Tem uma pequena campina na borda do pântano Uma árvore estranha cresce lá Procure por lá e você vai ver ele Obrigado Aí, show de bola garoto, valeu Isso aí Procure por Johnny no pântano Usando os sentidos de bruxo Vamos lá Não rende pouco espaço Pertinho aqui E prendendo o nosso garoto Vou ficar aqui até você pedir desculpa da ela E a gente tem o todo que eu vou ouvir Desculpe Nem o rabo vai comer o seu dinheiro Incente essa coisa que eu vou te matar Eu sei 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 que eu vou te matar Vamos ver quem é esse Johnny Então Ih, já tem uns afogador ali Vamos lá então Afogador são necógrafos Necógrafos Afogadores Ok Óleo Necógrafo Vamos lá então Pode vir Ah, tem uma bruxa aí também Vai, a gente já viu A bruxa é mais fraca Que os Que os afogadores Muito bom Nossa, onde foi pegar o fogo lá na outra aí Isso aí, fica perto Toma Bruxinha Bruxinha Ó, perdeu o teu braço ali Pega ali Ah, não dá Tá deitada, né Quer dizer Morreu Olá Nem percebi o que o Gerald falou aí Ah, uma pista aqui, ó Contra as pegadas do Johnny Deve ser uma criança então Ou um anão, né Quem sabe Da cá Ô Como se eles aparecem do nada aí Para me atistar, galera Nossa Calma Colmeia Ah, que deveria usar quando eles estavam tudo junto ali Para causar mais dano Que massa Toma Vamos Chegue mais perto Pode deixar o Gerald Isso aí Ah, é Ah Ataque combinado, né Ah Isso aí Não deixa ficar fácil a coisa, não Essa última dificuldade é muito massa Tá, voltando para as pegadas Cadê as pegadinhas? Aí Dá uma salvada, né Porque O cara brinca de morrer nessa dificuldade Onde está isso aí Aqui O que haverá dentro? O criança falou que cresce uma árvore estranha Tem várias árvores aqui, né Mas nenhuma estranha Vou chamar ele então Johnny Tô vendo nada Nossa Tamanho de zoinho Não precisa ter medo É uma criança de fato Mas É humana Você é um puka? Um puka? Um lúdico? Não Ah É um puero Não tem mais muitos de vocês Procuro por uma mulher de cabelos acinzentados Você a viu? É surdo? Mudo? Sei lá Não fala Conte-me tudo desde o começo Onde você a viu O que ela estava fazendo É importante para mim Não vai falar? Por que não? Oh Eeeh Não consegue falar Ah Esse é o solar? É aqui que você vive? Oh Com orgulho ainda É uma toca confortável Em um bom lugar Você deve saber tudo o que acontece Bom lugar não é, né Não te incomoda ter monstros como vizinhos? O que é que tem que dizer com isso? Só assusta eles Você conhece bem as crianças da Clarinha? Não tenha medo Não vou machucar ninguém O que foi? Não consegue falar? Por que? Ah, entendi tudo Esse é o avôs Alguém a gente entendeu Posso ajudar de alguma maneira? É, tem de onde? Quer que eu te siga? Aham Quer que eu te siga? Fala essa na cabeça Acho que não tem escolha então Não Bem engraçadinha esse Johnny Siga o Johnny então Siga o Johnny então Ali ó Assusta eles então Vai, vai, vai Não vai me dar uma mão? Não Ah Já acabou Olha Usar aquele gás ali Inflável Pra matar eles mais fácil Ah não Vocês tem que ficar ali Tô mal mais engraçado Só peguei em um cara Você tem que ficar ali Outro Tô mal mais fácil Vá, vai, vai Quem é 1994 Vá, vai, vai Vá, 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 vai Aham Vá, vai Vá, vai I bought Vá, vai Vá Siga Não pegou. Pode vir, Magrão. Já era. Nossa, tô vendo umas trancadinhas. Ah, vou ter que trocar a placa de vídeo. Fique perto de mim. Tem que virar minhas poções, hein? Aí. Olha, que noite. Hahaha. Ah, mas tá indo, Johnny. Opa. Ih, um... Leaf, eu acho. Não? Sei lá. É aqui? Deixa eu dar uma olhada. Ah, lá em cima naquele ninho lá. Há algo no penhasco? Algo que vai recuperar a sua voz? Acho que vou ter que escalar. Hahaha. Desgraçado. Desgraçado. Vamos escalar então. Ah, é dele o ninho então. Isso aqui tem que usar o sinal arte. Isso aqui tem que usar o sinal arte. E... Ah, malandro. Ah, nível 9 já. Mais um foguinho aí. Isso aqui. Isso aí queima. Desgraçado. É um... Weaver. 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 Ah, não. Não vou morrer aqui não. Mas, Deus. Só que faltava daí. Ali. Desgraçado. Desgraçado. Um. Hashtag. ... Tchau, tchau. já era magrão difícil vamos ver aqui então, vasculha o ninho do corvo não vi nenhum corvo aqui garrafa selada e pena de cor talvez ele esteja falando desta garrafa é a garrafa até a garrafa para o Johnny melhorar aqui vamos ver ataque rápido já melhorei dois quadradinhos ataque forte não tem mais outra coisa aqui aumento de metabolismo óleo de águia sol e estrela estrelas tecna da escola do urso grifo gato grifo que massa né dá um negócio de ataque forte ae 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 Não poderia ter pedido a um corvo amigo que lhe alcançasse a garrafa? Corvos servem as moiras. Eles não ajudam ninguém. Estou procurando por uma moça de cabelo cinza. Viu alguém assim? Se vi. Lembro-me como se fosse ontem. Logo que despertei, fui evacuar. Essa é a minha parte favorita do dia. Defecar ao nascer do sol é simplesmente maravilhoso. Não precisa entrar em detalhes, garoto. Quando, de repente, ouvi um barulho tão forte que não poderia ter vindo de mim. E a garota apareceu, do nada. Uma jovem de cabelo acinzentado, como disseste. E ferida e ofegante ainda por cima. Ela correu em direção às cabanas das crianças. Rápida, como se as moiras estivessem atrás dela. Eu gritei algumas coisas desagradáveis. Ela estragou a minha manhã e, infelizmente, tinha perdido a voz. Então, eu não acho que ela tenha ouvido. Ela correu para o orfanato. As crianças devem saber de algo. Ou talvez a velha que põe a delas. Ah, aquela velha não fala com estranhos. E você é um estranho. Ela falaria com você? Eu já falei com ela. Tem os meus truques. Está bem. Me ajudaste e eu não sou tacanho. Venha comigo. É isso aí, garoto. Só recuperar minhas possibilidades. Siga Johnny até a Vila do Pantan. Opa, fica aí, Johnny. Três, afogador. Duas, afogador. Uma bruxa. Ah, que terrato, hein? Vamos ver se tu aguenta isso aqui, então. Errei. Caiu na água, velho. Já era, bruxinha. Veio de se enrolar na água, né? Mas não pensa, né? Desgraçado. Pera aí, Johnny. Tem algumas coisas aqui para eu pegar. Ah, é só isso. Tchau. E aí, Johnny. Vamo, Johnny! Ae! Pior que ele fica escondido. O que eu estou contando? Você... recuperou sua voz? Recuperei, mas acho que perdi uma oitava no meio do caminho. Procurarei por ela quando voltar para casa. As piadinhas. Você não tem permissão para estar aqui, Johnny. Não devia ter vindo. Acalme-se, vovó. Não fique furiosa. Não é bom para você. Ah, apareceu Geralt. Você de novo. E a febre da Jenny também? Baixei. Eu pedi algo em troca? Não. Nem mesmo reclamei da minha voz roubada. Claro, reclamar como? Bem, agora eu quero algo. Vovó, ajude esse homem porque ele vai ficar me incomodando no... Noite e dia, mesmo na hora do banheiro. A garota dele sumiu e quem sabe as senhoras possam ajudá-lo a encontrá-la, sim? Bem, quando você pede assim, Johnny, vou ajudá-lo. Venha comigo. É isso aí, garoto. Valeu, Johnny. Ah, morceguinho aí, de ponta cabeça, ó. O Johnny é um bom garoto. Mesmo se as senhoras não gostem dele, não, criatura terrível, dizem elas, não gostam dele. Quem são as mulheres na tapeçaria? Estas são as senhoras. Oh. Senhoras caras, que reinam sobretudo. Peço-vos, por favor, ouvi o meu chamado. Perante vós, um relisverme minúsculo. Oh. Manica, né? Oh. Oh. Que massa. Alguém está falando através de você. Obrigado, obrigado. Onde você teve a minha vida inteira, rapaz? Estou procurando pela mulher do cabelo cinza. Eu sei que a viram. Onde ela está? Ah, não. Ele é impaciente. Quem sabe ele só gosta de garotas de cabelo cinza? A jovem. Ela é a minha filha por opção. Eu a criei como se fosse seu pai. Se ela tem belas curvas, importa. Se ela tem belas curvas, importa. Se ela tem belas curvas, importa. Importa pra mim. Ou tem-me tudo. Isso foi direto? Ora, quem sabe seja melhor assim? Diga-me, você tem culhões? Tem medo das feras do bosque? Sou pai de escuro. Estes são tempos difíceis, homem dos cabelos brancos. Irmãos se voltam contra irmãos. A terra banhada em sangue. O mal reina mais forte do que nunca. O Poder Sombrio apareceu perto da Guarida de Baixo. Ele se alimenta do ódio e da discórdia, se estrou a fé em suas tratas. Contaremos tudo o que sabemos sobre a Jovem de Cabelo Silva. Poder Sombrio? Tem que ser Cavaleiro Errante, Caçador de Bruxas, não um bruxo. O Magistrado da Guarida de Baixo lhe contará tudo. Lembre-se de coletar o pagamento com ele após completar a tarefa. Mais uma missão. Por que eu preciso de uma adaga? Quando o Magistrado virar a adaga, ele saberá que nós o enviamos. Ele ajudará com tudo. Quem? Falarei com o Magistrado, mas não posso prometer nada. Oh, você mulher! Deu um jovem adaga a boca! E você, homem dos cabelos brancos, volte apenas quando completar a tarefa! Oh, posso ir ou é a vovó? Sim, senhora! Teto, estou indo! Adaga! Eu tenho que pegar a adaga! A adaga! É pra você! As senhoras me disseram pra lidar! Aqui está, a adaga! Coloque o pagamento do Magistrado sobre a pedra! Pedra nua! Pedra nascada! A pedra sabe! A pedra ouve! Tu vê só! Ok! Fale com o Magistrado de Guarita de baixo sobre o problema da vila! Agora, pra saber o que aconteceu, tem que fazer uma missão para as moiras! Vamo lá! 200 e poucos passos! Carpeado! Nossa! Lá atrás da casa! Nananana! Se escondendo aí por quê? Olha só um nobre! Bem escondido! Aqui é a vila então! Ué, ué! Tem ninguém pra atacar aí, Gelt! Esse deve ser o homem! Magistrado! Saudações! Bela vila? Sei! Uma férula no pântano! Se é o que dizes! Você vive bem? Sim! De inverno a inverno! De algum jeito sobrevivemos! Reconhece esta adaga? Ah, senhor! Não sabia que era delas! Não pertenço a ninguém! Vamos ao assunto! Quero isto feito rápido! Ah! Então é assim que será? Sim! Eu deveria ajudar a resolver o seu problema! Conte-me o que ele é! Mas só o essencial! A guerra despertou um poder ancestral! Poder ancestral! O poder maligno se alimenta de sangue! Pesadeiros nos assombra um dia e noite! As pessoas saem de casa tornábulas e não faltam mais! Sob a árvore na colina sussurrante! Colina sussurrante! Elas fazem sem enterro! Pais, filhos, filhas e mães! Todos têm medo de movê-las! Deve-se ir até lá! Os poderes sombrios devem ser dissipados! Quando isso começou? Há três anos! Eu me lembro! Que era um dia quente! Fui ver se as armadilhas pegaram álcool! Peguei um coelho de uma das armadilhas! Do nada! Ficou escuro! Mesmo sendo meio-dia! Achei que fosse uma tempestade! Um grito perfurou o ar e quase rompeu o meu timbo! O coelho o apodreceu nas minhas mãos e as folhas amarelaram-se! Mesmo ainda sendo o começo do verão! Vai! Os tempos têm sido de doença desde então! Os dentes das pessoas ficam negros como carvão! As mulheres brigam como gatas! Discutem por nada! Os jovens nascem deficientes, aleijados, medo e maldições! Há muito pedimos às senhoras que nos ajudem! Ah, que poder é isso cara! Nossa! Preciso de mais detalhes! Deves ver por ti mesmo! A mãe da minha avó me daria uma surra por chegar perto da colina sussurrante! Mas o que ocorre lá agora é incrível! Mais de uma vez pessoas daqui se reuniram para cortar as árvores e queimaram o solo amaldiçoado! Mas foi em vão! Nunca voltaram! Aí sim! O solo sobre as ervas é branco de ossos humanos! As senhoras da floresta não sabem o que é esse poder! Elas sabem tudo! A velha tecla dizia que estavam nos polindo! E as pessoas pararam de respeitá-las! Alguns até as chamavam de bruxas! Mas não devem ser elas! Pois elas enviaram a ti! Ha! Polina a polina sussurrante! Toma cuidado senhor bruxo! Não trates este mal com leveza! Não vou tratar não com leveza! Vai ficar pesado! Ok então! Tem que destruir isso aí então! Pelo que mais... O som já está diferente! Marcas de garras! Lobos! Melhor dar uma olhada! Tem um altar aqui parece! Aham! Ok! Descubra o que anda matando os moradores de guarida debaixo! Salvar aqui né! Tudo cuidado é pouco! Mais um morto aqui! Tem um som vermelho aí embaixo! Tem um som vermelho aqui embaixo! Uma voz de dentro da árvore. Uma peste de treva. Que barulho ai, velho. É essa árvore aqui então. Nossa, segue ai. Então a gente tem que encontrar um lugar pra entrar em baixo dessa árvore então. E aí, velho. Vamos salvar, né? O lobisomem. Ah, show de bola. Vamos preparar então. O lobisomem é o que será? Feras. Não. Almadiçoados. É, lobisomem. Óleo amatiçoado. Sinais igne. Bomba demoníaco. Fungo demoníaco. E pó de lua. Bomba demoníaco. Óleo amatiçoado. Bombas. Bombas. O que que eu tenho de bombas aqui? Colmeia. Fungo demoníaco. Dove de veneno. Ahhhhh, e ae. Soldar de novo. Espere um pouquinho. Ae, vamo lá então. que tal essa brata? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O medalhão está sumindo. Deve ser um local de poder. E ganha mais um ponto. Mais um pontinho. Show de bola. Aqui, olha a entrada. Pegar uma... Uma tocha. Olha o barulho, cara. Nossa, parece algo ser grande, hein? As aizes se mexendo. Que que é isso, velho? Vou ter que nadar? Ah... Mais dois baús aqui. Bosque de Manipur. E... Por que vieste? Por que derramaste este sangue? Estás aqui para matar-me? Ou é a minha liberdade que desejas? Olha só, cara. Quem é você? Quem é você? Abandonei o meu círculo. Onde eu mantinho o equilíbrio. As moiras me mataram. E amaldiçoaram o meu fantasma. Nunca ouvi falar de um círculo de brudas em velho. Eu vago eternamente por um labirinto de ramas. Impotente, deslizando nas suas folhas parvalhantes. E o que ela sabe sobre as moiras? Deve conhecer as moiras muito bem. Elas são a maldição de Velen. Elas ouvem por todas as orelhas decepadas. Elas descem cabelos e retorcem vidas. Elas tomam sua força de sopa de carne humana. Por que mataram? Por que mataram você? As moiras querem essas terras. Elas reinariam só sobre a floresta. E tu tá no caminho daí. Ele estava no caminho. Precisava morrer. Então essa coisa é tão velha quanto as moiras. Eu fui atacado. Esta é a minha prisão. Uma fortaleza em cerco. Assassinos eu aguardo. Que a minha fortaleza me protege. Assassinos? Irmãs assassinas. Mataram o meu corpo. Agora caçam a minha alma. Pois eu as desafio. Socorro. Você diz estar preso aqui. Como? Estou preso aqui. Com grilhões mágicos. Vagos sem fim. Em um labirinto de folhas. As crianças. Eu sei de tudo. Sei o que lhes aguarda. Liberte-me, por favor. Preciso ajudar. Se algo ameaça os órgãos, eu mesmo ajudaria. As crianças foram levadas. Liberte-me, por favor. Posso ser tempestade. Galopar sem imites. Devo salvá-las. Só eu posso. Ok, então. Vamos ver como se mais informações. Vai que eu possa decidir antes aí, né? As moiras. O que sabe sobre elas? As irmãs são mais velhas que as árvores antigas. Velem ao seu reino. Toda a vida daqui a serve. As irmãs vivem ocultas. Não as encontrarás. Elas ouvem tudo. Não há como se esconder. Ei. Por que acha que as crianças na campanha estão em perigo? As irmãs as levaram. Elas não retornarão. Ué? Para onde as levam? Posso ajudar. Já está feito. Não pode ser desfeito. Não há caminhos. Para Ardsebin. Ardsebin? Quem é isso aí? Elas morrerão todas. Desde que sejam salvas. E agora? O que então? Se eu libertar esse espírito maligno ali, ancestral, ela vai me ajudar com as crianças. Caso eu não libertar, ela não vai me ajudar com as crianças, né? Só que vai ter um... Vai ter alguma coisa aí, cara. Tá. Daí as moeiras vão... Caso eu libertar esse espírito, as moeiras vão destruir aquela... Aquele... Aquela vila ali do magistrado, né? Daí... Não acredito em você. Não acredito em você, espírito. Dizem que você é maligno. Suas palavras não bastam. Eu não ouve me machucar... E me erguerei contra ti... Com todas as poderes da natureza. Acho que essa é a melhor opção, né? Acho que essa é a melhor opção, né? Acho que essa é a melhor opção, né? Tá. Uma desgraçada... Não há mais! Aí, velho... Tá protegido. Ah, não vai me atacar? Ah, só usa essa Zendrilhug aí como defesa. Vamos tocar um cunho nela. Coração da árvore. Aí, ó. Barbada. Desgraçada. Pilar, pó de diamante. Missão completada. A coluna sussurrante. Aí, ó. Registro de personagem atualizado. Ré, H. Cadê, cadê, cadê? Não, acho que não. Fantasma na árvore. Aqui, ó. Coluna sussurrante. Se o mundo não fosse como é, mas como deveria ser, esse nome denotaria um lugar de cantinhos, amantes e mentiras amorosas sussurradas. Porém, ele significava perigo e terror. Um lugar onde animais selvagens, movidos por um poder misterioso, haviam matado muitos residentes de guareta de baixo. Gert acertou investigar o problema e logo descobriu que os animais estavam sob o controle de um espírito preso em uma árvore no alto da colina. O espírito falou com ele com a voz de uma mulher e alegou ter sido uma druida que cuidava da enceada de velha, até as molhas a matarem e a aprisionarem na árvore. As forças da natureza às quais ela servira agora protegiam das irmãs demoníacas, pois, segundo o espírito, a fúria da natureza é irrefriável e não distingue os inocentes e incautos dos malfeitores indesejados. O espírito implorou a Gert que desfizesse a sua maldição e que a libertasse de sua tortura. Em troca dessa ajuda, ela prometia resgatar os órfãos do Panto, que morreriam cruelmente nas mãos das moiras. Aí é uma decisão bem difícil de fazer, cara. No entanto, muito sangue inocente havia sido derramado na colina sustentante. Gert não acreditou na explicação do espírito e destruiu o seu coração amaldiçoado. Assim, ele o expulsou deste mundo de vez. Show de bola. Tá, conte ao magistrado de Gualeta de Baixo que você resolveu o problema. Caso ajudasse esse espírito, ele iria salvar as crianças, né? Mas aí a Gualeta de Baixo ia ser destruída, porque as bruxas iam saber, né? As moiras. Vai dar expo essa, cara. Mas acho que eu fiz mais o mal menor, né? Mal menor, né? Vamos lá então. Vamos achar uma saída aqui. Aqui. Olha, nem precisava matar aquele lobisomem, cara. É só entrar por aqui, velho. Olha que boca aberta, velho. Mas aqui pertinho já... Ali já estão os magistrados poponeses. Viu, acabei com a féria, cara. Resolvi o seu problema É melhor evitar a colina sussurrante Por um tempo Não pode ser Havia algo por lá Havia Ai que eu posso mentir Falar a verdade Falar a verdade Um espírito possuiu uma árvore na colina Ele era o responsável pelas mortes Como afastaste desse mal Eu destruí Alguma criatura possuiu o coração da árvore Eu destruí o coração e o que o habitava Então era um fantasma? Não Ele voltará? Não Parece que o cara ficou triste Disseram para lembrar do pagamento Suponho que sabe o que elas querem Sim, eu sei Me dê a adaga Já volto Ué, ué, que coisa que essa adaga, cara? Não, não Ué, cara Nossa, velho Arrancou a própria orelha Aqui está o pagamento Leva-o às senhoras, sim? O que foi isso? Era o nosso acordo És um forasteiro Não sabes como é a vida aqui É um pagamento justo pela proteção delas Então, todas as orelhas no bosque Não penses nisto, senhor Partirás em breve E nós devemos continuar Nossos jovens e os deles depois Nenhum deus ou mestre cuida de Velen É terra de ninguém Aquele que quer sobreviver Deve procurar os seus protetores Ah, botar a orelha sobre a pedra A pedra que ouve São bem diferentes da tapeçaria Guarde a sua arma, jovem Ele é ainda mais puro Na vida real você é Diferente Do que era na tapeçaria Então Traga aqui Ó, aquela marca É mulher do varão, cara Aham Pela marca na mão É sim Nunca nos enfureça novamente Perdoaremos esta transgressão Pois você fez bem As suas crianças são como leitões que chanchudos Doces como caramelo Mas agora precisamos falar com o nosso amigo Dos cabelos pretos Comer as crianças Aham Fizeram uma sopa Esta é Ana A esposa do barão do poleiro do povo Não pertence a nenhum homem Um fruto amadureceu no seu ventre Um fruto plantado da semente de um homem Que ela detesta Nós a ajudamos Ela concordou em servir Ela tem a marca Ela é nossa Ela é nossa Venha É outra mulher que lhe interessa Fale, homem dos cabelos brancos Vocês eram diferentes na tapeçaria Estamos arrumadas para você Se ao menos tivesse um tempo Que passamos em frente aos cabelos Não, tome de brincadeira, né? Você nos deseja Mas temos o livro As conversas Polimorfismo Estou impressionado Polimorfismo é um talento raro Ah, eu chuparia até a última gota de você Interlaçado Eu seria a melhor E a última O Gertchen está grandão, hein? Ha, ha Ó Vocês me usaram para domar a colina sussurrante Isso deu trabalho Nada de graça, alma corajosa Eu acho que o Espírito Você destruiu o poder maligno? Trouxe paz ao nosso domínio? Sim Quando a sorte temos por encontrá-los um cavaleiro tão bravo Tão capaz Vamos ver Para que precisam das crianças? Precisou Nós Elas precisam de nós Dos nossos cuidados Onde elas estão? Elas estão longe Os seus problemas se acabaram Mataram elas O nosso acordo Fiz a minha parte Agora façam a de vocês Uma palavra dada Não podemos quebrar A garota Loira ratazana É como a chamam Magra como o fiapo Afavorada e evausta Ela não podia ficar em pé A pobre filha Cuidamos dela da melhor maneira possível Ela era como a nossa filha Afetos desperdiçados Ela acabou sendo uma garota elevada Traiçoeira Teimosa E egoísta São pilheiras Claro que ela é A jovem que eu procuro nunca machucou ninguém sem motivo Você não havia muito tempo Ela mudou para pior Porque ela as atacaria Ela não é mais a garota que você conhecia A ira a consone Não acredito em vocês Contaram-me que vocês mantêm suas palavras Então digam-me tudo Exatamente o que aconteceu Isso aí Pode começar a falar Bravo rapaz Aí ó Vamos contar Sabíamos que alguém Especial de ver Lembro das estraias de animais Vimos presagens Podemos ver a sua aparência Como uma luzão em uma poça Ela veio do pântano de baixo Não sabíamos se os preságios falavam dela de início Uma criança de sangue ancestral A semente plantada que explodirá em chamas Nossa Olha o tamanho dessa moeda Ficou assim como você nada Gatinho Nossa Parece que a mão estava cheia de chocolate Ela dorme Como um porteiro Vamos demais Não adianta já A média está servida O calderão borbulha Não podemos Vocês sabem que ela tem 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 Muito bendito Só tornaremos uma amostra Eu fico com os pés Adoráveis Cheios Perfeitos barulhos sofados Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Já posso até sentir o gosto Muito bem Ela está acordada Vamos logo Ah, será difícil Capaz que não, né? Ah, ah, ah Você se arrependerá, garota Ela se arrependerá Uma elite Eu achei que era o elite Que estava tentando Volte aqui Volte aqui Volte aqui Volte aqui Fulgir né Caramba Tá E olha essa arca se escondiu Ah tava na árvore Ui achei que ia dar de casa Vocês tentaram matá-la Tentaram a batê-la como um animal e devorá-la E o caixão dela O coxo nos trouxe de volta as memórias da nossa solitude E mas consegue se lembrarem ainda Garota extraordinária Mas você sabe disso É uma pena que tenha fugido Vocês tentaram matá-la Não posso perdoá-las por isso É, já era Mas agora não é o momento deste fruto nascer Agora você perseguirá sombras irá vagar na liberda Cada vez que a vir Será uma ilusão Nossa que desvouca desgraçada Fugiu Que desvouca desgraçada cara Olha em lerite Ok, conte ao barão o que você descobriu sobre Ana Vamos lá Vamos lá São 1400 e poucos passos Pegar uma fast travel Tendo um dinheirinho aqui Aí ó Meu Deus Uma dica galera Sempre que tiver um tronco desses Espalhado pelo cenário Pode parar perto dele Pode parar perto dele e pegar que tem dinheiro É quase certo Ok, tá lá dentro o barão Ok, tá lá dentro o barão Fala galera Quase pensou no cara Aham Aham Aí Fala com o barão Fala barão Sou todo ouvidos O que tens para me contar? Muita coisa Tenho notícias sobre sua esposa Porra dos infernos Por que não disseste logo? Cadê ela? Por que não voltaste já com ela? Ela está no pântano retorcido Tem comida, um lugar para morar E se mantém ocupada Não parecia ter o menor desejo de ir embora Sua obrigação era trazê-la de volta Não relatar suas condições de vida Não, não tem ganado Minha obrigação era encontrá-la E foi o que fiz Nosso acordo foi só isso, nada mais Exato Ainda achas que não valho nada Que sou um cretino desprezível, não é? Isso aí Essas que sou o único responsável por tudo que ocorreu aqui E não? Na verdade, é exatamente isso que acho O mundo pode parecer ser preto e branco para bruxos como você Mas existe uma gama de tons de cinza para os meros mortais Assim como na história da minha família Ok Nós vamos ouvir a história dele Provavelmente vai dizer que você não é o único culpado Está certo então Estou disposto a ouvir seu lado da história Com a Anny Foi amor à primeira vista Uma lança atravessou meu ombro na batalha da âncora E ela cuidou do meu ferimento Depois que me recuperei a pedir em casamento Ela chorou de alegria Foi ligeiro, cara, hein? Logo depois, a Tamara nasceu E me enviaram para as cidades após isso Um comandante militar havia se rebelado contra o rei Etain E Folteste enviou ajuda Foi uma batalha atrás da outra Um conflito seguido do outro Foi uma vida de guerras Eu quase nunca retornava ao lar E achei consolo na bequina Tomei tanto gosto pela birita Que não conseguia parar com ela quando chegava em casa Na minha opinião, ainda parece ser culpa sua Posso terminar Opa Opa Certo E então? Bulei de front em front, batalha em batalha Coletando dinheiro de soldados Enquanto Ana passava meses sozinha com o bebê Descobri depois que ela não havia ficado tão solitária Por quase três anos, ela encontrou consolo nos braços de um pau de Evan Um amigo de infância Um escroto de merda Entendeu? Droga Eu teria deixado uma pulada de cerca pra lá Apagado isso da minha memória Mas a mulher meteu um chifre em mim durante anos Sem um pingo de consideração por mim, pelo meu amor Como você descobriu? Voltei para casa um dia e a Ana tinha sumido Juntei com as coisas delas Encontrei uma carta Ela escreveu que não me amava Que tinha me deixado por aquele viado e levado a Tamara junto Senti-me como se tivesse sido enrabado por um cavalo Por procurar o desgraçado Trazê-las pra casa Só que assim que bati os olhos nele Alguma coisa despertou dentro de mim Algo sombrio Utilei o puto de merda e joguei sua carcaça para os cachorros Eita louco É, parece No final das contas, acho que não te chamam de barão sanguinário à toa O que? Seu apelido Faz sentido agora Não, não Isso vem de outra história Ana, não tenha ficado exatamente satisfeita Pode acreditar Dizer que ela não ficou muito feliz é pouco Ela teve um ataque Ficou histérica E se jogou em cima de mim chutando e arranhando No final, pegou uma faca Teria sido meu fim se não tivesse desviado Foi a primeira vez que bati nela Tive que acalmá-la Sentir que não havia outro jeito As coisas mudaram Elas nunca mais seriam as mesmas A Ana tentou tirar a própria vida E a minha, várias vezes Ela me alfinetava Incitava, provocava Talvez na esperança de que eu batesse nela de novo Ela gritava dizendo que eu havia condenado a uma vez Uma vida sem amor Destruído o conceito de amor para ela E que seria melhor matá-la de uma vez Quantas vezes pedi desculpas Quantas flores e presentes trouxe para ela Ela não queria nem saber Dois anos depois Sua raiva havia se transformado em indiferença Interrompida de vez em quando Por seus surtos de histeria E meus surtos de embriaguez Não consigo compreender como sobrevivemos a esses anos Mas foi o que fizemos Muito embora, como já sabes, nem tudo fosse o que parecia E o que A culpa é dos dois, é, mas... Então, cada um errou, então Você tem razão Os dois são culpados Você e ela Fico feliz por finalmente enxergares isso Muito bem, então Já que não vais trazer a Ana para casa Poderias pelo menos me contar como ela foi parar naquele maldito pântano Claro Uma experiência Sua esposa está com as moiras como serviçal De que porra tu falas? Que moiras? As habitantes do pântano retorcido Essas aí Ouvi o povo falar delas Mas achei que tudo não passasse de histórias para assustar criancinhas Como é que ela foi parar lá? Elas fugiram durante a noite Elas estavam cavalcando pela floresta quando um monstro que serve as moiras as atacou e raptou a Ana Um monstro? Maldições E a Tamara? Foi ferida? Não Graças a Deus pelo menos isso Mas e Ana? O que aconteceu com ela? A criatura carregou para as profundezas do pântano retorcido Sequer a machucou de fato Na verdade a Ana parece estar contente lá Contente? Que baboseira é essa, bruxo? Que raios ela está fazendo naquele pântano? Vai lá e pergunta para ela, meu Ela fez um pacto com as moiras e... Bom, acho que talvez tenha ficado louca Um pacto? Como assim? Ela estava grávida carregando uma criança que não queria ter Pediu ajuda às moiras Elas prometeram livrá-la do problema em troca de um ano de serviço E mantiveram sua palavra daquela forma distorcida delas Como assim? A Ana deve ter pensado que a criança que estava dentro dela simplesmente desapareceria Em vez disso as moiras sugaram toda a força que ela tinha Forçando seu corpo a causar um aborto Acho que foi nessa hora que ela começou a enlouquecer Depois colocaram amarras mágicas nela Amarras que causam uma dor gigantesca perante a resistência Uma garantia de que ela apagará sua dívida Um pacto com bruxas? Que pesadelo! Não pode ser verdade Precisamos tirá-la de lá! Não podemos deixá-la naquele lugar Olha, eu recomendaria que não fosse lá E venha-se no pântano, mesmo com homens armados, não passa de uma má ideia O local é perigoso por natureza E eu acho que aquelas moiras são mais perigosas do que parecem Não vou ficar sentado esperando que me devolvam ela Ficarias esperando e contando com a misericórdia dele se fosse tua filha? É provável que não Mas sou um bruxo E eu sou um marido e um pai que destruiu sua própria vida e a vida de seus entes queridos Preunirei meus homens e irei resgatar a Ana É Fizemos um acordo, cumpri minha parte Sua vez de cumprir a sua A palavra dada Palavra cumprida Bom, qual foi a última coisa aqui? O Basilisco, você tinha acabado de ser atacado É, isso aí Ah, verdade, gigantesco Forte, abessa A história de ser saído das sombras É um vasilismo O Basilisco A história de ser saído das sombras Pegou ainda, desgraçado Pegou ainda, desgraçado Ui Ah, é muito rápido isso aí Certo A história de ser saído das sombras Efe Efe Fiz Esgraçado Ah, esse veneno aí machuca Tira bastante vida Esperar recuperar minha vida Vá lá, mas eu não vai morrer mesmo Vamos vida, sobe vida Nossa, velho Nossa Ah, vou longe Vai, vai, vai Não, deu tempo Mas ah, ficou em pé ainda Putz, levo lá em cima Alcança o tome da torre e resgate o barão Não posso deixá-lo daquele jeito Vamos lá, sua puta Ali? Ah, se der transportou ela pra cima. Usou os foders dela. Ficou a cabecinha. Ela não chegou a arrancar não. Agora eu vou pôr. Ah, seria massa ficar pendurado na parede, né? Um troféu. A cara do barão. Que que foi isso, guria? O que você fez por mim, eu nunca esqueci. Você também me ajudou. Quando seus homens me trouxeram para cá, você me alimentou, cuidou de mim, curou meus ferimentos. Agora estamos quites. Não precisas partir. Tens boa companhia aqui. E sempre teremos um cantinho aquecido para ti. Preciso ir. Há assombrações atrás de mim. A caçada selvagem. Foi tolice minha usar o poder. Eles devem ter farejado minha presença. A caçada selvagem? Atrás de ti? Colocarei todos vocês em perigo se continuar aqui. Você precisa dizer ao seu povo para bloquear suas portas e janelas. E ninguém deve sair à noite. E tu? Aonde achas que vai? Agora cavalgarei até Novigrad. Depois de lá, sabe-se lá para onde. Ela montou e foi-se embora. Ficou um vazio absurdo sem ela. O exército redaniano bloqueou a travessia de ponta. E ainda assim você enviou a Síria até Novigrad. Ela estava procurando uma peiticeira e todas elas estão em Novigrad. Além disso, não a deixei à mercê dos redanianos. Dei uma carta de salvo conduto a ela. Para quem era a carta? Ninguém. Era como esta. Mostra isto para aqueles desgraçados da travessia que eles vão deixar-te passar. Você está me dando isso? Não vejo porque dificultar as coisas para ti. Tu procuras pela tua filha e esta carta te ajudará. Onde você conseguiu essas cartas? Nem sempre fui o líder desse exército de palhaços. Já fiz parte do exército de Temerian. Os redanianos montam guarda na travessia. É verdade. Mas com um pouquinho de fama e um amigo aqui e ali... Títulos e insígnias não significam grande coisa. É. Então ainda há uma chance de que a Ciri esteja em Novigrad. Obrigado por ajudá-la. Não é nada. Agora que descobriste o que queria, deve estar com pressa. Mas... Se puderes... Fale logo. Quero ir atrás da Ana para libertá-la e trazê-la de volta. Não acho que ela esteja lá por vontade própria. Acho que você não me ouviu. Qualquer jornada no pântano é um suicídio. É ouvir. É por isso que tua ajuda será bem-vinda. Não tenho mais nada para contar a ti sobre a Ciri. Porém, se fores comigo, sereis generoso com o que tenho. Muito generoso. Ok. Vamos ajudar o cara. Hum... Umas moedas a mais não fazem mal a ninguém. Ah! Isso é bem verdade. Reunirei meus homens e cavalgaremos até a guarida de baixo. Podes encontrar-te conosco lá. Ótimo. Boa ideia. Isso aí então. Ué, ué. Ali? Que porra é essa, padeira? Parece um anão deformado? Escapou de medo? Ai, desculpe. A gente não viu nada. A cara de espanto do Geralt. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Tu que me digas. Homem ou monstro? Meus homens o chamam de Uma. E dizem que é um monstro. Mas acho que ele é um homem. Só que mais feio que as fezes de Ardal. Ardal. Uma. Que nome estranho. Sim, estranho. Entretanto, ele não falou nenhum outro. Ele consegue falar? Mais ou menos. Foi assim. Eu perguntei do que ele é chamado. Ele ficou lá sentado, sem dizer nada, tentando enfiar um dedo do pé no nariz. Aí segurei a mão dele, olhei nos olhos dele e perguntei. Qual é o teu nome? Ele me olhou de maneira imbecil e caguejou. Ahhhh. Uma. O apelido perguntei. Ai, ai. Ele não parece ser um monstro. Mas meu medalhão está tremendo. Estranho. Onde vocês o encontraram? Na verdade é uma história engraçada. Ganhei-o no carteado. Ah, não tinha prêmio melhor. Você devia estar bem desesperado para jogar por aquilo. Ah, para de gracinha, espertalhão. Alguém apostou ele e a gente jogou. Se havia alguém desesperado, era o dono antigo do sujeito. História engraçada. Como? Uma vez fui a Novigrade para descansar e aproveitar os prazeres da cidade. Fiquei em uma taverna e uns homens estavam lá jogando. Então me uni a eles. Estava com sorte nas cartas naquele dia. Tirei uma mão mais incrível que a outra. Passei o rodo nos filhos da puta. Um dos homens, um comerciante, foi o que mais perdeu. Ele havia apostado tudo que trouxera de Skellig. Queria muito jogar, mas uma rodada. E eu concordei. Perguntei o que ele tinha para apostar e ele me mostrou aquela atração de circo. Não valia muito a pena para mim, mas que se foda, pensei eu. Vou dar uma chance de o cara recuperar alguma coisa. A sorte não estava com ele. E uma acabou aqui, no coleiro do corpo. Ponto final. Da onde que é engraçado isso ai? Hilario. Estou morrendo de rir. Ah, não sabes a diferença entre uma história engraçada e um peido molhado. Você é um barão de verdade agora. Tem até um bobo da corte. Sim. Se bem que acho que tem alguma coisa errada com ele. Como assim? Bom, ele parece ser mais monstro que homem. Mas existe uma sabedoria. Uma astúcia nos olhos do infeliz. Ou talvez seja a minha imaginação. Já viste algo como ele? Não. Mas ele não parece ser perigoso. É isto mesmo. E não come muito. Então, enquanto ele não der muito trabalho, os garotos podem se distrair um pouco. Hora de ir embora. Até mais. Espero que encontres tua filha. E que sejas um bom pai para ela. Pode deixar. Sim. Isso aí, Gert. Mais um trabalho feito. Aí, completei a missão. Isso aí, galera. Falou! Até o próximo vídeo!